Música Olá galera, bem vindos ao Extracampo O Bahia divulgou nesta semana, ontem mais precisamente O vídeo em que jogadores, treinador e dirigente do Manchester City Mandaram uma mensagem para os atletas do Bahia Antes do jogo decisivo contra o CRB em Maceió E aí uma coisa que eu particularmente não esperava A mensagem do CEO do grupo City, Ferran Soriano Veio em português Pois é, Ferran Soriano fala português Um português fluente Eu achei muito bom o português do CEO do City Football Group Claro, Ederson também mandando sua mensagem em português Ele que é goleiro da seleção brasileira estará na Copa do Mundo E Pepe Guardiola, Rodri e Gundogan mandaram mensagens em inglês Inglês muito bem falado aí pelos espanhóis e pelo alemão Outra coisa que me chamou bastante atenção também Foi Ferran Soriano falar que todos do City Football Group Estariam assistindo ao jogo entre CRB e Bahia E aí eu fico pensando O que será que eles acharam daquele polo aquático no segundo tempo? E aí, ainda falando sobre o grupo City O Bahia tem a Assembleia Geral de Sócios marcada Para o dia 3 de dezembro E o clube liberou nesta semana A lista de sócios A primeira lista de sócios Que estão garantidos nessa Assembleia Que terão o direito de votar para o Bahia fechar ou não com o City Football Group Meu nome está nessa lista O Sexta, enquanto o grupo City não vem O Bahia segue gerido em seu futebol por Guilherme Belentani Ele esteve nesta quinta-feira no Rio de Janeiro Na CBF Para uma reunião dos clubes da Liga do Nordeste Por unanimidade, ficou decidido um aumento no valor destinado Da Copa do Nordeste para os clubes Esse valor passa agora de R$ 28 milhões Para R$ 41,6 milhões em 2023 Em entrevista ao repórter do Bahia Notícias Glauber Guerra Belentani comemorou esse aumento das receitas na Copa do Nordeste E também elogiou a gestão do presidente da CBF O baiano Ednaldo Rodrigues Ednaldo, para quem não lembra Foi presidente durante muitos anos da Federação Baiana de Futebol E nesse período, houve até um pequeno entreveiro Entre o Bahia e Ednaldo Mas pelo jeito, está tudo resolvido Está tudo no lugar Por fim, vale ainda dizer que o Bahia lançou Nesta semana também Quatro camisas casuais Com referências à Copa do Mundo Essas camisas fazem referência Às cores da bandeira do Brasil Amarelo, verde, azul e branco Fazem também uma homenagem aos povos indígenas Ao campo de barro E também à Fonte Nova Casa do Esporte Clube Bahia Cada camisa aí tem um custo de R$ 99,00 Para o torcedor que quiser comprar Ou R$ 84,00 Caso você seja sócio do Esporte Clube Bahia E esteja em dia Eu vou te confessar que eu esperava mais dessas camisas Mas assim, né? Sendo do Bahia, é sempre bonito E é isso, pessoal Quero agradecer aqui primeiro A ZBets, nosso novo parceiro E também ao Guia das Apostas A maior consultoria de apostas do Brasil Agradeço também, sobretudo A você que está aqui nos assistindo A você que se inscreveu no canal Que deu o like Que ativou o sininho A gente trabalha por vocês Obrigado, gente Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho